Bem vindos, você consegue ter uma prontidão muito melhor. Eu também tenho um canal no Telegram, que é Joalheria Amazonita Design, lá eu tenho, eu gravo também em sites momentâneos, é uma forma diferente de comunicação, é um canal também, então participa do meu Telegram que você vai ver também coisas bem interessantes. E tem um workshop que eu vou fazer, quem quiser mais saber sobre isso, vem na descrição, tá? É um workshop focado pra quem tá realmente comprometido com o seu rejuvenescimento e saúde, porque saúde é o caminho do rejuvenescimento. Quando você começa a rejuvenescer, você já tá com a sua saúde, ó, super top. Então, eu vou fazer esse foco hoje na saúde, porque a saúde é realmente o caminho pra gente poder viver melhor, pra gente revelar nossa melhor versão e transpor esse medo. O medo, né? O medo de ficar doente, o medo, nossa, tem criança, tem gente idosa na minha casa, como é que eu faço nesse momento que é bem delicado? Trabalho com radiestesia, né? Desde 1988, 90, quando eu me formei em arquitetura, por isso que a minha visão é do campo das energias e o meu conhecimento é nos campos das energias, do bem-estar pessoal, através da valorização da energia sutil, de uma energia poderosa, que vai além da saúde, que reestabelece a nossa saúde. Eu uso a vitalização que eu vou ensinar hoje pra vocês, nós vamos fazer junto, justamente pro rejuvenescimento, porque eu já tenho uma saúde de aço. Então, quando você já tem uma saúde super excelente, você começa a utilizar essa energia pra rejuvenescer. É sobre isso que eu ensino, é sobre isso que eu tô falando. E hoje eu vou te dar dicas que vão ajudar na sua família, as pessoas que você conhece, pra que a gente fortaleça a nossa saúde. Eu... Aconteceu essa semana, né? A Tayana, minha querida prima, ela tem um bebê e ela ia fazer uma festa de um ano, agora em abril. E acontece que ela me ligou falando que ela tinha que cancelar a festa, que o Theo não poderia estar se expondo às pessoas, por causa da situação que a gente tá agora, esse coronavírus que tá pondo a gente de cabelo em pé e que a saúde dele tava frágil. Isso me inspirou pra que eu pudesse fazer uma live hoje um pouco focada nas pessoas de uma forma geral, né? Pensando nessa questão da saúde de uma forma mais ampla. E falar mais sobre essa questão da saúde, pra que a gente possa realmente se fortalecer, pra que a gente pode estar com foco melhor, porque o medo aterroriza a gente. O medo deixa a gente ir pra baixo, o medo não constrói nada, né? Então, é muito legal se você consegue se fortalecer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.